Na data de ontem deu início com uma celebração aqui na Diocese de Juína sobre o Sínodo dos Bispos. Nós vamos conversar com o Bispo Donneri José Tondelo que vai falar sobre essa realização. O Sínodo é sempre uma convocação que o Papa faz aos Bispos do mundo inteiro com a expectativa de ouvir o povo de Deus em direção ao futuro da Igreja. E o Sínodo é sempre uma chamativa de escuta a todos os segmentos, lideranças, comunidades, povos, paróquias do povo de Deus como um todo e assim depois darmos o ritmo em relação à Igreja do futuro. E ontem nós celebramos na Catedral esse momento de comunhão com o Papa Francisco, comunhão com a Igreja Universal, comunhão com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com todas as paróquias e comunidades, elevando a Deus as preces, pedindo que este Sínodo traga para nós luzes para o futuro e que tenhamos a plena humildade de escutar o que o Espírito Santo tem a nos dizer como Igreja no hoje, onde estamos e no dia de amanhã, onde precisamos estar. Esse tipo de proximidade com a comunidade é importante para quê, Bispo? Dentro da perspectiva do Sínodo, e inclusive o próprio tema sugere por uma Igreja Sinodal, comunhão, participação e missão, isso tem uma implicação direta com as Igrejas particulares espalhadas pelo mundo inteiro. A nossa Diocese de Juína, há 24 anos, realiza a Assembleia Diocesana de Pastoral e no próximo dia 5, 6 e 7 de novembro, teremos este encontro, inclusive com essa mesma temática, por uma Igreja Sinodal, comunhão, participação e missão. É claro, se nós falamos deste Espírito que vem do Papa Francisco, que é um convite para a Igreja do mundo inteiro, Juína está em plena comunhão com aquilo que sugere este sínodo e principalmente por iniciativa do nosso pai Francisco, que é o Papa responsável pela Igreja Universal, Igreja Católica do mundo inteiro.